Ok, já está a gravar Força, pronto Então, no contacto dos professores eu coloquei os contactos dos professores associados à unidade curricular mas depois é aqui que entrou uma grande confusão porque aqui está tudo ok mas depois nas outras Alda desligou sem querer o micro Desculpem agora Está ótimo, está perfeito Ok, estava eu a dizer que é na parte do roteiro da unidade curricular que está aqui uma grande miscelânea porque eu coloquei aspectos relacionados com a FUC a ficha da unidade curricular mas depois, como desenvolvi sobretudo o módulo houve partes em que coloquei aspectos mais relacionados só comigo, portanto isto está aqui uma grande variação, isto tinha que ser revisto Mas bom, nos nomes e-mails coloquei então os nomes dos professores que estão associados a esta unidade curricular o horário de atendimento em que reforcei que para além do fórum de discussão é possível uma consulta presencial aos docentes isto é um horário completamente inventado portanto, não sei se estarei disponível às quintas-feiras nem eu nem aos meus colegas o tempo previsível de resposta eu não sei se isto é o comum ou não mas eu posso demorar este tempo para responder aos e-mails ou não posso ser mais rápida mas achei que isto podia ajudar a gerir expectativas e pronto, coloquei aqui então a nota que isto seria distribuído pelos três professores depois, o que é que eu fiz? fui buscar os objetivos da unidade curricular à FUC e coloquei-os aqui mais coisa, menos coisa creio que não vale a pena ler, não é? não, pronto depois, sobre a metodologia aqui eu também fui à FUC buscar aquilo que será a metodologia da avaliação da unidade curricular depois aqui fiz tudo mas cá está isto, por exemplo, será incongruente com aquilo que eu pensei para o método para o módulo que eu pensei portanto, isto teria que haver aqui depois uma articulação pronto depois a estrutura e o calendário lá está focamos só no módulo 9 chamando sempre a atenção para o facto dos restantes módulos serem depois pensados pelos docentes responsáveis que teria início no dia 27 de novembro e terminaria 11 de dezembro mas isto também é tudo fictício se bem que eu tive que ir ao calendário perceber o que é que isto significava em termos de atividades que os anos tinham que fazer em que datas é que tinham que entregar para conseguirem cumprir cada atividade e pronto e pronto e a bibliografia geral que eu também já partilhei convosco tive aqui um problema ao copiar a bibliografia geral da unidade curricular que está na FUC quando eu a colava nesta secção ela não só aparecia desformatada em termos da fonte como não aparecia completa pronto mas entretanto a Manuela fez magia não sei como e ficou tudo ok não sei se quer dizer Manuela se não vale a pena é assim já agora aproveitar e para todos porque pode acontecer a todos quando copia quando se copia do Word por exemplo e vocês certamente têm esta documentação toda no Word quando se copia do Word para qualquer página HTML que é este o caso o Word gera muito código que muitas vezes vem atrás e convém e depois quando aquele código em termos de HTML não tem a mesma interpretação por vezes nós olhamos e fica tudo desconfigurado então ou Alda já agora pode ativar aí o modo de edição pronto sim quando aparece este código e desformata tudo já agora na rodinha dentada ali no índice do livro não à direita à direita 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 ai desculpe desculpe aqui na roda exato nessa roda dentada pronto quando nós estamos a editar um livro e vemos que até visualmente ele apareceu bem mas quando nós gravamos aparece desconfigurado então o melhor que vocês têm a fazer é expandir aquela nesta barra que tem o bold exatamente no primeiro botão expandir e ele mostra mais botões quando nós fazemos o copy do word e fazemos o paste aqui temos um botão para limpar a formatação que é o Alda é esse esse limpar a formatação ok e a partir dele vai limpar a formatação se mesmo assim vocês virem isto ficou tudo estranho o melhor é copiarem diretamente para o html e depois darem enters o html é o último botãozinho dessa barra esse clique por exemplo e aquela não é para vocês saberem código nada disso mas é só para vocês verem o melhor é chegarem aqui vocês até podem apagar tudo se apagarem isto tudo que aqui está vão apagar aquela risquinha e o tico mas depois vocês podem pôr manualmente não fique com a risquinha este aquela risquinha se vocês quiserem manter é é um dois três quatro cinco seis são as seis primeiras linhas que vocês quiserem até podem é sem o american é quando termina a div ou seja temos sinal de menor barra div sinal de maior na linha acima Alda ai aqui aqui toda essa parte aí essa parte aí é o que tem no fundo o cabeçalho da página que tem a bibliografia geral e a risquinha por baixo está bem isso é aquele código html se vocês limparem esta página toda o texto todo ficam sem a risquinha mas depois põem manualmente um título não tem que ter a risquinha por isso quando copiam do Word e se vêm que está a fazer confissão o melhor é apagam este texto todo e põem aquilo que copiam do Word diretamente aqui está bem perdem a risquinha pronto ou têm este código guardado ou então também não têm que ter a risquinha e põem um título ou voto estão a ver pronto portanto é só para vos chamar a atenção mas a partir quando fazem copy do Word para aqui sem ser aqui na vista do html para sair da vista do html é voltar a clicar naquele botãozinho pronto voltamos para aqui portanto quando vocês fazem o paste ou o colar aqui daquilo que trouxeram convém logo a seguir clicar no botãozinho para limpar a formatação e depois vêm cá abaixo e gravam se virem que mesmo assim desformatou então voltam a editar vão ao botãozinho do html apagam tudo colam o texto para ali depois é só fazer enters na parte de visualização está bem? pronto já agora deixei-me vos dizer é assim se vocês acharem que isto do livro nós damos este livro do mudo como um exemplo porque fica em html os estudantes podem descarregar e é mais fácil para o professor todos os anos ou serem vários por exemplo a editar o mesmo recurso mas se vocês acharem isto é complexo até porque pode desformatar etc cada um pode ter um pdf ou fazerem um documento conjunto em word cada um acrescenta as coisas que tem a acrescentar fazem o pdf e disponibilizam no fundo o fuc em pdf é só para dizer que de ano para ano pronto a disciplina em vez de ter algo editável tem um pdf que tem de ser atualizado todos os anos mas há que simplificar está bem se isto for complicado apagam este recurso e põem um documento um pdf ok pronto continuando sim depois não preenchi aqui mais nada não era suposto haver aqui uma coisa a dizer seguinte está aí em modo edição ou cá em baixo não já tirei não tira não não mas cá em baixo espera lá que eu tenho aqui as barras aqui ah exato cancelar ah ok pronto e depois avaliação também copiei da FUC portanto isto depois não vai ser compatível com aquilo que eu tenho aqui dentro do módulo está bem só para justificar isso pronto depois aqui o fórum dizer-vos que para criar isto foi mesmo muito importante ter como modelo o nosso próprio curso portanto eu ia lá ver como é que faziam e como é que aparecia pronto depois dentro do módulo isto está dividido em três separadores o primeiro que explica o que é que vamos fazer não é? qual é que é o objetivo portanto referindo as duas atividades depois explica-se a atividade a primeira atividade com a duração em teoria os objetivos e a descrição da atividade também os recursos e isto no fundo é um exemplo até podia ter colocado que é um exemplo e a avaliação pronto fiz uma coisa muito simples por exemplo eu lembro-me de vocês falarem sobre as possibilidades de perceber quanto tempo é que os alunos estão online a trabalhar nas atividades pronto eu não fui tão específica aqui no fundo a avaliação é só entrega quer dizer na verdade eles têm que apresentar a tarefa no fórum de discussão do módulo do módulo que agora me apercebo que não tenho pelo menos um instrumento pronto portanto falta-me criar aqui um fórum de discussão do módulo depois a atividade dois também tem a mesma lógica coloco aqui o recurso que será o google forms e neste caso digamos que eu tenho menos controle sobre como é que os alunos vão cumprir esta tarefa porque eles é uma tarefa em dupla em que um deles tem que colocar o questionário no google forms e o outro tem que responder e depois a partir daí tem que fazer a cotação e a interpretação do teste pronto sendo que também atribuiria uma cotação a quem preenche o teste não só a quem faz mas também a quem preenche depois de forma mais específica ai afinal criei o fórum está aqui tenho aqui o fórum pronto onde eles vão partilhando os instrumentos que vão encontrando na internet porque essa é a tarefa e na atividade 2 tenho então aqui o recurso que é a página do google forms que eles têm que usar para introduzir pronto mas não está naturalmente incompleto porque se calhar depois tinha que ter aqui uma forma de controlar sei lá como é que eles faziam isto como é que empregavam por exemplo a questão de fazer individualmente ou em grupo isto seria mais um trabalho individual mas tem aqui uma componente de grupo portanto pronto isso ficou depois por rever mas foi essencialmente isto pronto não tenho assim as configurações eu não mexi lembro-me da Karina explicar mas eu não não alterei nada e pronto e foi isto está perfeito perfeito em termos da estrutura está pronto se calhar vou só eu até a dada altura não mas acho que depois consegui resolver sim porque eu não estava a conseguir alterar o nome do tópico mas depois lá consegui resolver sim já não lembro como mas depois lá consegui escrever e fazer enter enter não é pois sim isso aconteceu mais em vários momentos sim com o modo edição ativo lá em cima agora a Alda mostramos exato agora vimos para baixo não é à frente do módulo tem o lápis clicamos depois da outra se eu fizer isto e fizer guardar não faz nada não é tem que fazer o enter tem que ser o enter tem que ser o enter porque não tem um botão a dizer guardar exato pronto e muitas vezes a tendência é a pessoa escreve e clica no outro sítio e ele não gravou pronto tem que ser o nome exato pronto posso interromper a partilha sim 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 Carina não sei se queres acrescentar sim acho que sim a estrutura está bem pensada pois há aqui pequenos detalhes que é aprimorar mas está aqui está aqui tudo Alda obrigada vocês ajudaram porque já tinham o já tínhamos só tínhamos que preencher a receita com os ingredientes mas a receita já lá estava não é exato isso facilitou muito certo estes modelos atenção são um ponto de partida para para facilitar mas por exemplo temos até no nosso caso ainda há pouco reuni com o professor da da STM também estão estão a fazer são os dois cursos que estão a decorrer em simultâneo e por exemplo ele estava a dizer que como tinha aquilo também está um bocadinho na vossa situação ou seja há muita coisa que não está a ser definida ou ainda falta definir não foi definida até agora e nomeadamente esta coisa do que é se vai ser obrigatório haver as sessões síncronas não vai portanto há aqui todos estes processos do B-Learning estão ainda muito indefinidos e ele estava a dizer é assim eu como ainda não sei se calhar ponho o PDF com as indicações todas porque se calhar nem vou ser eu a lecionar pronto e de facto ainda há estas incertezas todas não é mas por isso é assim os modelos estão lá quem quiser usa quem não quiser não usa não tem não tem que seguir os pacientes todos só se ajudar a ideia é ajudar não é complicado e é também passarem um bocadinho aqui pelo processo de pensar se tiverem de lecionar online que indicações é que vão dar como é que eu vou fazer qual é que é o objetivo a duração passar pelo processo todo ainda que seja um draft porque depois quando tiverem mesmo a fazer acho que isto vai ajudar a esquematizar pelo menos alguns passos mas tudo o que deixamos são apenas sugestões porque vocês têm que ver se faz sentido não faz depende aqui um bocadinho depois de cada um também se sentir confortável não sei se mais alguém quer partilhar caso não estejam não tenham visto o chat só porque a Carla lembrou e bem que uma forma de limpar a formatação quando se copia do Word por exemplo para HTML é quando se faz o Ctrl V o Pace é fazer o controle com o Alt mais o V e o Alt limpa a formatação por isso obrigado a Carla porque nem me lembrei dessa forma e de facto ajuda e é mais simples por isso fica também esta informação ok mais alguém quer partilhar eu creio que a Liliana também apesar de não ter ainda preparado para esta mas tinha outra não era? sim eu tenho eu tenho uma disciplina que preparei antes deste curso mas é mais ou menos a mesma lógica daquele que nos foi proposto fazer cá não sei se querem que mostre o que é que eu fiz para esse curso ele já está bastante completo aliás a disciplina já terminou portanto se me permitirem a partida eu prometo ser rápida força força portanto isto é uma disciplina que é lecionada por mim mas como sou professora estrangeira tenho que ter o diretor de curso que é a professora Teresa Kelly e o vice-reitor do IFBA portanto o Instituto Federal da BIA como responsáveis não é pelo bom funcionamento da disciplina deixem-me só ver se consigo tirar isto a disciplina chama-se Filosofia e Integração Profissional ela é lecionada no mestrado do IFBA e o que nós fizemos foi criar os tópicos que nós já falamos aqui pusemos o tempo que deveríamos dedicar a cada tópico neste caso é uma introdução à disciplina era 17 e 24 de abril fizemos uma nota de boas-vindas tem aqui o plano de curso em PDF portanto deixe-me só ver tem aqui as características quantos créditos quantas horas eles chamam emenda à questão da introdução à disciplina um sumário ao fim ao cabo tem os objetivos tanto os gerais e os específicos tem os conteúdos sempre por tópicos sempre por tópicos sempre por tópicos tem essencialmente cinco tópicos o último é a avaliação deixa-me cá ver se eu ver bem tem a demonstração dos conteúdos com os objetivos a metodologia e a avaliação final que era uma coisa que preocupava particularmente porque sendo um mestrado de educação profissional a área da filosofia é uma área bastante teórica portanto o que decidimos fazer portanto isto foi negociado pelos estudantes também devo dizer isto foi articular esta disciplina teórica com aquilo que eles produzem literalmente no fim da sua disciplina depois tem aqui perdão do seu curso depois tem aqui as referências portanto aqui optamos por colocar um pdf depois tem o fórum de notícias portanto que não foi assim tão procurado não está a abrir para alguma razão portanto tivemos algumas mensagens mas não foi nada assim para além tínhamos também estava bem definido os encontros síncronos os dois ensíncronos portanto foram dúvidas aqui essencialmente tinham as dúvidas que apareceram eram relacionadas com como podem ver a avaliação das disciplinas com mudança de um dos encontros síncronos também que foi negociado com os estudantes aqui tivemos sempre esse cuidado de tudo ser como já nos foi aconselhado aqui com os professores com os estudantes perdão fizemos uma coisa muito gira que era portanto fizemos aqui o plano de ensino portanto em pdf é basicamente a mesma coisa com o outro e depois temos aqui isto é muito interessante que é cada um se apresentar cada um dos estudantes apresentou-se inclusive os professores também se apresentaram portanto era uma turma interessante depois o que fizemos temos o tópico 2 era um tópico relacionado essencialmente com o enquadramento da filosofia da Grácia Antiga até aos nossos dias e fomos colocando um encontro síncrono os encontros síncronos eram sempre gravados e depois disponibilizados para os estudantes o que nós decidimos fazer foi disponibilizar portanto o que era gravado as aulas gravadas para toda a universidade e não apenas para os estudantes mas isso foi decisão da reitoria depois fomos colocando aqui o material dos estudantes e fomos colocando por tópicos a dúvida era como se aquecem-me com essa dúvida qual era o equilíbrio que deveria existir entre aquilo que lhes era pedido nestes espaços de tempo e o material que tínhamos que colocar em alguns casos se calhar houve um material a mais particularmente no último ponto aqui tem o segundo tópico ou o terceiro tópico perdão portanto fomos aqui fazemos a ligação com o tópico anterior e depois fomos o que é mais importante eles tirarem daqui que era isto por exemplo aqui neste tópico a importância era percebermos a questão da igualdade de oportunidades na educação relacionando inclusive com as questões da pandemia onde soubemos que de facto a questão do acesso não estava democratizado depois temos o tópico 4 que serão os paradigmas Fabrila da escola nova como paradigmas políticos e aqui então tivemos que ampliar o prazo deste tópico portanto pusemos até dia 30 de 5 era menos era mais curto do período eram 10 dias este é o último tópico em que eles têm que fazer uma produção textual eles entregam os trabalhos e que é muito interessante porque é muito útil a forma como é colocada a avaliação deixem-me por exemplo mostrar-vos uma coisa que fizemos que para mim pelo menos foi bastante útil portanto temos aqui o número de alunos éramos a 6 a 14 enviaram e o vão que foi para trás por casa meu e conseguimos ver todos os envios portanto aqui conseguimos ver os trabalhos que eles tinham enviado e por alguma razão não estou a conseguir abrir e conseguimos ver quantos dias eles estão atrasados quantos não estão a avaliação deles como sabem de 1 a 10 notas inferiores a 7 significaria que tinham chumbado portanto eles conseguem ter acesso a estas notas depois isto é gravado também digitalmente e pronto foi a disciplina que criamos para filosofia e integração profissional não sei se alguém tem alguma dúvida posso interromper claro sim para não investir há muito mais tempo deixe-me só ver se mas aí então os vários módulos não tinham ou seja não havia atividades definidas portanto cada tópico que estava ali tinha basicamente instruções e pdf não havia nenhuma atividade a decorrer na plataforma não o que era feito deixe-me cá ver onde é que isso está eles tinham que apresentar sínteses de cada tópico e no fim apresentavam onde e apresentavam onde era naquele trabalho era lá em baixo na entrega de trabalho sim exatamente deixe-me cá ver então era uma entrega de trabalho única para para os vários momentos de síntese portanto eles tinham que pegar nessas sínteses fizeram ao longo dos tópicos não é e nós por cada tópico havia um momento havia um momento de discussão no fórum uns tiveram mais atividade do que outros e depois tinham que relacionar isso com o produto final que eles produziam no mestrado para ter uma ideia nós tivemos trabalhos sem páginas que é uma loucura isso foi um erro nosso é por exemplo uma falha grande que tivemos foi não colocar limite de páginas por exemplo dos trabalhos a serem entregues o que eles me explicaram é que eles lá não põem limites nós aqui por exemplo põemos o limite de 15 eles não põem e portanto como isso não foi dito no início não podemos alterar agora nesta fase portanto ou seja das análises que foram feitas para trás elas depois aparecem nos trabalhos finais a modo de capítulos pronto foi isso ok mas há coisas que temos melhorado nesta 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 organização de em especial da avaliação da avaliação era isso sim e é uma forma de organizar a unidade curricular foi uma decisão vossa e isso correu bem excelente pronto mas há sempre ali um fórum de interação que é sempre importante para as pessoas falarem uns com os outros ou com os profissionais a ver este espaço eu por acaso esquecia-me de ver as mensagens era uma coisa grave da minha parte mas o que fazíamos era os colegas de lá viam as mensagens e depois diziam para ir lá responder mas eu não via não era por mal é porque não tinha mesmo grande disponibilidade particularmente em determinadas fases mas havia sempre um dos três respondia sempre aos estudantes sempre depois reencaminhavam para mim quando havia mais alguma especificidade da disciplina reencaminhavam para mim e as grandes dúvidas puseram-se sempre foi com a avaliação portanto dilatar mais o tempo da avaliação não dilatar e pronto foi isso eu acho que é uma coisa que é muito útil já agora é a gravação das aulas é mesmo muito útil sim quando são síncronas não é? é importante mas de facto é assim no online depende também do grupo da dimensão das turmas não é? mas o mais complicado é sem dúvida o acompanhamento é onde o professor nesta fase inicial de preparação obviamente que o professor disponibiliza muito o seu tempo porque está a organizar não é? mas depois de organizado anualmente é só duplicar ao C no Moodle vão os conteúdos todos atrás e depois é editar por isso é que às vezes estar em HTML é mais fácil porque a pessoa depois é só chegar ali edita altera as datas e faz o ajuste que sentido tem de fazer e está feito ou seja acaba por depois nas réplicas acaba por ser muito vantajoso agora o período de acompanhamento dos trabalhos é mais exige mais tempo do que sem dúvida o presencial mas devo dizer que a experiência por exemplo das aulas síncronas já tenho tido essa experiência por exemplo com a Eslováquia são aulas bastante diretivas e portanto incomoda-me bastante esse estilo de aulas até porque eles não podem mostrar a cara portanto a lei não permite que eles mostrem a sua cara e basicamente fica uma pessoa durante 45 minutos a falar sozinha portanto é bastante desagradável particularmente com a Eslováquia foi bastante desagradável e portanto é o que eu sinto às vezes desculpem o desabafo é que no caso do ensino à distância as aulas muitas vezes tornam-se extremamente diretivas se não totalmente diretivas no caso da Eslováquia foram aulas totalmente diretivas em que os alunos não participavam os alunos não mostravam a cara e faz-me alguma confusão porque era sequestro as novas tecnologias garantir a maior proximidade entre estudantes e os doutores ou os professores no nosso caso em Portugal não sinto tanto isso mas no caso da Eslováquia dos países do Oeste e no caso do Brasil numa fase em determinado ponto das aulas é altamente diretivo e muito centrado exclusivamente no professor mas é assim com base na pronto na vossa experiência que todos tiveram do período de pandemia e pronto e aquilo que aconteceu a seguir e que continua como o caso da Liliana que usavam muitas sessões síncronas e com base também nesta experiência deste curso que agora está a terminar aqui connosco consideram que é mesmo essencial basear o ensino à distância em sessões síncronas ou acham que todo este percurso também que fizeram com atividades assim curnas permite mais flexibilidade o que é que vocês agora sentem do vosso maior reflexão Alguém quer dar a sua a sua opinião se continuam a considerar ou se acham que para as vossas unidades curriculares é de facto fundamental ter sessões síncronas todas as semanas ou se é possível espaçá-las e criar momentos chave para as questões síncronas é a pergunta eu posso lhe dizer o que eu acho que eu sou professora só de teorias não é acho que depende muito da natureza das disciplinas porque eu acredito que os colegas por exemplo das aulas mais práticas têm a maior necessidade de educação presencial mas isto tudo depende quer dizer mesmo nas cadeiras teóricas como é uma cadeira de filosofia existem momentos de reflexão e de debate em que não é possível garantir digamos o desenvolvimento do pensamento crítico quando eu não consigo ver a cara das pessoas sequer portanto não podem pedir que dê aulas que dê aulas à distância sem o debate com os estudantes e porque a lei não permite que eles mostrem a cara portanto isto é um bocado é todo muito caótico quer dizer alguém pedir uma coisa destas agora eu compreendo que existem disciplinas onde a necessidade do presencial é fundamental mas no meu caso nesta disciplina especialmente que era mais ligada à atividade profissional era possível fazer de forma espaçada de facto essas aulas é como digo depende da natureza das disciplinas depende do público que temos à nossa frente no caso do Brasil não tenho dúvidas que funcionou bem no caso da Eslováquia funcionou muito mal aliás recusei-me este ano a dar aulas para a Eslováquia por causa disso no caso de Portugal eu pelo menos tive a sorte de ter os meus alunos durante a pandemia sempre online mas havia casos em que retiravam eu não sabia sequer se eles estavam lá nem sequer sabia e portanto nesse aspecto não tenho assim grandes garantias de que de facto estamos a desenvolver as competências esperadas pelo menos no caso da minha disciplina de filosofia Ok obrigada mais alguém quer partilhar? ainda é muito cedo para partilhar força não, eu diria que é uma forma de pensar diferente não é? não podemos eu acho que não se pode equivaler o ensino presencial ou o ensino à distância porque são métodos diferentes são formas de pensar as coisas diferentes e portanto ambos com coisas positivas e negativas o que é que eu posso sinalizar como mais positivo no ensino à distância e também com esta experiência que tive? o facto de ser mais flexível não é? portanto se me exigissem a rigidez que o ensino presencial exige em termos de calendário eu não conseguiria fazer e pude aproveitar os momentos livres e gerir esses e planificar esses momentos para me dedicar um bocadinho mais ao curso perde-se um bocadinho o contato com os colegas se bem que a discussão nos fóruns é interessante porque estimula esse lado mas pronto é sempre podendo fazer isto presencialmente ou à distância e eventualmente as competências mais interpessoais também não são tão desenvolvidas o que eu acho que é um aspecto fundamental pelo menos para os meus alunos em psicologia mas existirão outras formas de treinar essas competências não é? mas eu acho que é importante o debate cara a cara os grimir argumentos no contexto de sala de aula e isso o ensino à distância não permite tanto mas permite outras coisas não é? e portanto não acho que um seja melhor que o outro acho que cumprem funções diferentes e portanto estou super adepta e pronta para avançar para o online até porque adoro trabalhar a partir de casa sem dúvida mas no fórum claro que é assim este curso nem vocês tinham muita disponibilidade não é? e foi também um curso não é um semestre mas ao longo de um semestre apesar obviamente do tipo de competências que a Alda referiu são completamente diferentes não é? é normal que no ensino presencial se desenvolva as tais competências transversais que muitas vezes têm a ver com a socialização com o respeito com o saber estar em presença no online desenvolvem-se outras também transversais que é o saber estar online ou seja os contextos mudam mas no fundo as competências que se exigem em termos sociais e relacionais acabam por se manter só que em contextos diferentes e garantos no ensino na distância quando não é uma situação como a vossa não é do lado vocês estão do lado do estudante mas com pouco tempo com no caso dos estudantes que estão a fazer um curso a sua distância e obviamente não são os 18 anos porque sem dúvida o perfil dos estudantes e não é por acaso que as universidades abertas a maioria delas só admite estudantes com mais de 23 anos porque de facto é esse o perfil mas os níveis de interação de cumplicidade de respeito do saber-estar que se desenvolvem no ensino à distância mais e learning se podem desenvolver desde que haja de facto uma a metodologia seja igual em todas as unidades curriculares ou seja o estudante está preparado psicologicamente de que o contexto é online fundamentalmente assíncrono e se calhar na primeira ou na segunda semana detesta acha horrível mas depois é no fundo é a saída não tem outra forma de fazer o curso e acaba por entrar e as sessões síncronas pronto e dou-vos um exemplo no caso eu dou aulas na Universidade Aberta também e o modelo deles no primeiro ciclo é muito rígido nem sequer contemplam sessões síncronas os estudantes a primeira coisa que querem é sessões síncronas e eu ao longo da UC fiz quatro sessões síncronas num semestre na primeira sessão síncrona apareceram 90 e eram 220 na primeira sessão síncrona apareceram 90 na segunda apareceram à volta de 60 na terceira apareceram 40 ou seja a necessidade da sincronidade vai desaparecendo ao longo do período porque as interações assíncronas começam a ganhar expressão e eles passam a ter menos necessidade da sincronicidade estão a ver portanto claro que estão preparados psicologicamente que o modelo é aquele para todas as UCs não é não é sessões síncronas e os níveis de interação que se criam e cumplicidade são imensos mesmo e o professor consegue ter presente conhecer tão bem os alunos ou melhor do que no presencial porque as pessoas expõem-se muito mais a parte emocional vem muito mais ao de cima nos contextos online do que até nos contextos presenciais que a pessoa está ali naquele período de aula com eles e depois eles chegam para outra aula no online estão 24 horas vão expondo as fragilidades ao longo daquele semestre nas suas diferentes horas e pode-se realmente criar níveis de interação de cumplicidade superiores não quer dizer que seja sempre mas pode ser criado mas de facto são contextos diferentes mais alguém quer quer partilhar eu sim ou se não tem posso partilhar a minha eu eu segui também o pensamental e baseei-me muito também sou um bocado novinha neste procedimento e baseei-me muito no que já estava feito tive entretanto uma dúvida de dificuldades eu tentei várias vezes criar tabelas como tinham no cronograma e não consegui ou seja existe alguma coisa que deve ter feito mal a forma que eu achei de dar a volta foi criar a tabela pôr no meu Google Drive para o link e até as pessoas estão sendo através do link e a forma que eu tentei dar a volta da situação para resolver posso compartilhar? força força isso o problema da tabela é pronto nós estamos com páginas web e na web é o HTML que está por trás por isso desformata mais mas força não sei se já estão eu segui mesmo a estrutura porque eu acho que fica muito bem organizado para o pensamento do aluno acompanhar diferentes modos e entretanto é do género esta temática foi abogada foi arrumada em tráfego para a próxima ou seja acho que facilita muito nessa perspectiva eu tenho aqui a apresentação é muito similar tenho aqui a parte das notícias dos alunos tenho a parte do roteiro aqui na parte do roteiro tenho a apresentação a aula também no final da original também segui é lógico e tem a apresentação tem as competências estive um pouco também a tentar explorar o que é que dá para fazer eu gosto de pôr por exemplo bem a parte de formatação não dá para fazer ao menos não sabia fazer o texto justificado mas pronto então também fazer por boas que é uma coisa que eu gosto aqui tem a parte da metodologia de trabalho com a parte das sessões síncronas e assíncronas eu sinceramente eu concordo um pouco eu acho não necessário tanto muitas aulas síncronas acho que tem que haver antes da adoptora estimular a interação por isso se houver várias interações eu acho que o aluno está empregado motivado e acho que é uma boa estratégia talvez mais do que são síncronas acho que a sessão síncrona deve ser em autores críticas estratégicas e talvez como a Helena reflete em momentos para a gente refletir analisar em relação às situações a seguir tem aqui a parte da estrutura e do pornograma da unidade particular como eu não consegui colocar aqui a cabela bonitinha como estava as alícias porque eu aproximava a alternativa seguida como é que funcionavam os links mas já tem uma coisa boa nesse aspecto e a seguir tem a parte associada com o módulo 1 ou 12 a parte da avaliação como seria distribuída a avaliação ao longo dos diferentes módulos aqui estão os contatos e por fim acho que é a bibliografia sem notar em é exatamente em relação à atividade fiz mesmo a atividade 1 e e aqui também só tinha uma tarefa neste módulo e além disso tinha além da tarefa teria a parte dos conteúdos as competências e uma das coisas que tinham que fazer aqui seria em relação no fórum debater em relação o que era um método científico na opinião o que queria dizer que teria que ter tem aqui as datas as coisas tenho aqui uma zona que está e esta foi uma curiosidade que eu tenho do que eu percebi através do porcel nós conseguimos fazer ou seja automaticamente é gerada uma nota em função dos comentários nós fazemos a definição desses critérios para gerar a nota ou é automático no produção sim é assim é automático mas o professor pode definir o peso porque já existem critérios pré-definidos ok eu já posso partilhar o ecrã para vos mostrar há critérios pré-definidos e depois o professor é que define a ponderação a porcentagem que quer é que por exemplo acho que é uma ferramenta que facilitaria bastante acho que os critérios que estão lá definidos pelo menos pelo que eu percebi tem a ver com a frequência ou não por comentários a porcentagem não sei se isto é uma questão minha se avaliará a qualidade do comentário e a porcentagem do comentário não sei se sigam a explorar mas acho que era interessante nós termos essa capacidade de poder ponderar diferentes coisas para diferentes situações por exemplo existem alturas em que eu quero uma análise crítica da própria pessoa do que provavelmente criaram uma situação e acho que era interessante explorar esse aspecto eu tentei mas é das primeiras vezes gostaria de saber se lhe indicar só como é que eu aceito é assim eu vou partilhar o ecrã e tem de ter atenção no nosso caso de leiria nós temos o perússal incorporado no nosso moodle se vocês não tiverem o perússal incorporado no vosso moodle o que é que vocês têm de fazer têm de aceder a perússal.com perússal.com pronto e aqui têm de fazer o login o que é que o que é que acontece antes se usarem com a conta tenho de minimizar isto aqui portanto vocês têm o login à partida vocês já têm conta porquê? porque já usaram foram inscritos neste curso como com a vossa conta institucional por isso quando fizerem login com a vossa conta institucional vocês automaticamente têm conta no perússal qual é o problema e por isso talvez eu possa nós vamos fazer o seguinte que é em todas as as vossas disciplinas nós vamos criar a atividade do perússal ou criam vocês a atividade do perússal só para ficarem imediatamente associados ao papel de professor porque neste momento nesta UCI do nosso curso vocês estão com o perfil de estudante portanto se não entraram no perússal ainda com o perfil do professor quando entram via perússal.com ele vai imediatamente assumir que vocês são estudantes por isso é importante primeiro antes de entrar via perússal.com entrarem via mudo com o perfil de professor está bem mas isso nós podemos até criar a atividade e vocês clicam na vossa disciplina portanto nós na vossa disciplina vou pegar por exemplo aqui nas nas disciplinas todas as disciplinas desculpem por exemplo da vou aqui a Alda que é a primeira pronto nós vamos criar aqui na tem dito editar ai a barrinha do zoom é muito chata pronto nós por exemplo se calhar vamos adicionar aqui uma atividade do perússal que é uma ferramenta externa ok e vou selecionar aqui o perússal e vamos pôr exemplo atividade produção ok e guardar pronto agora neste momento basta neste caso a Alda basta selecionar aqui e como nesta UC ela está com o papel de professor ao entrar no perússal não vai ter nada ainda mas pelo menos já entrou com o perfil de professor então se depois vier ao perússal.com e fizer o login vai pôr as credenciais das vossas institucionais e ele vai fazer a junção de contas ao fazer a junção de contas ele vai buscar aquilo que já tem no perússal que é um perfil de professor e um perfil de estudante e vai mostrar todas as UCs ou todos os cursos que o perfil este perfil da Alda já tem no perússal tenha sido via Moodle ou não ok pronto isto se quiserem usar o perússal e a vossa instituição não tiver no caso aqui da da nossa UC só para vos mostrar aliás eu até vou entrar via perússal é mais fácil porque se vocês não tiverem instalado pronto estão a ver eu como entrei no perússal via Moodle na UC da Alda já me aparece aqui nos meus cursos este curso que se chama Alda pronto e tenho aqui vários todos os cursos que eu tenho associado ao meu perfil já tenho aqui pronto e então posso criar um curso pronto e quero que que os no vosso caso os os estudantes terão que aceder diretamente via perússal porquê? porque não está integrado no vosso LMS mas se vocês tiverem vocês têm um administrador do Moodle não têm? na vossa instituição? temos então o melhor eu acho e o perússal tem é muito interessante é vocês pedirem ou à pessoa que está a administrar o Moodle para integrarem o perússal no vosso LMS é uma questão de o administrador manda um e-mail para o suporte do perússal e eles dizem logo os passos todos para fazer para integrar e é rápido e é muito mais fácil do que até os estudantes depois estarem a aceder via perússal.com está bem mas pronto aqui neste caso eu faria pronto que os estudantes teriam de aceder via perússal dão um nome e o nome do curso pode ser por exemplo o nome da vossa UC ou o nome do vosso módulo ok e vou pôr aqui teste T2 não é? a instituição podem pôr a vossa instituição ou não mas como se é a universidade eu até vou ver se a universidade da Madeira está aqui 1 ah 2 pronto da Madeira olha estão aqui já alguém entrou pela Universidade da Madeira já foi criada esta instituição ok e agora punha a data de início vejo os os esses textos dos anéis não sei quem é que está a falar eu penso que seja o Sérgio mas eu não consigo o Sérgio não consigo tirar o microfone eu vou lhe mandar mensagem vou no estante interromper o compartilhamento porque eu posso ó Karen eu vou-te pôr como que o está bem a filha está bem está bem assim já ativei o ok novamente para ser a tela pronto e aqui no para criar o curso é preencher os campos obrigatórios está bem aqui imaginemos eu posso nós tivermos muitos estudantes podemos por exemplo dizer vão entrar 40 estudantes mas eu não quero que os 40 estudantes trabalhem sobre a mesma discussão porque pode haver depois muita linha de discussão e torna-se pesado por isso eu posso dividir por grupos de 20 por exemplo em que 20 todos acedem ao mesmo material só que as linhas de discussão são geradas independentemente e o professor pode ver apenas o grupo de discussão A o grupo de discussão B ou todos em simultâneo mas os estudantes já ouvem as discussões daquele grupo estão a ver pronto mas isto é algo que vocês depois veem se faz sentido ou não pronto e aqui eu não sei se estou a preencher todos os campos obrigatórios vamos pôr aqui começar a 13 pronto acho que já tenho os campos obrigatórios preenchidos pronto e neste momento já tenho aqui criado o curso agora teria de ir à biblioteca posso adicionar por exemplo eu quero um documento para ler um artigo então posso ir buscar ao meu computador e vou no fundo inserir aqui carregar aqui um portanto posso ir aqui o novo documento um novo conteúdo e vou por exemplo ao meu computador e vou aqui carregar um por exemplo ok vou carregar este documento ele ainda só estou na parte da biblioteca está bem vou aqui carregar o documento ele vai demorar algum tempo não sei o que é que estava a carregar se calhar não estava a carregar um pdf mas pronto é deixá-lo carregar no final de carregar então passo aos assignments e aqui sim vou dizer que para este assignment eu vou só que tenho de ter já qualquer coisa na biblioteca que neste momento não tenho pronto seleciono o documento que eu quero e então aí depois tenho as instruções etc vendo aqui um outro exemplo já já feito vou aqui por exemplo ao ao nosso curso que há de estar aqui este é STM este é é o vosso pronto neste aqui por exemplo na library o nós tínhamos primeiro posto este um fecheiro mas depois optámos por ter antes um vídeo pronto então no assignment eu aqui associei portanto quando criei um novo assignment por exemplo é de assignment eu tive de vir aqui selecionar a parte ele agora está pronto eu não quero estar a estragar o vosso curso portanto vou cancelar mas adicionava um outro assignment e vocês teriam mais um aqui nas configurações nós escrevemos isto ok demos as instruções portanto associámos o vídeo e demos as instruções agora vamos ver os settings nós podemos em relação a avaliação fazer a avaliação só para um assignment ou se tivermos mais do que um assignment então convém definir as condições de avaliação para cada assignment se for só um podemos criar um geral e é onde nas configurações gerais aqui no scoring ok nós temos então aqui podemos achar tudo o que está aqui por defeito eu pronto aqui defini a escala de 0 a 20 está bem e pronto e aqui como está integrado no módulo as notas passam automaticamente para o módulo por isso é que tem vantagem a integração porque assim passa logo para a pauta de notas pronto e em relação aos tais parâmetros nós podemos selecionar a holística e a holística dá-nos todos os campos todos os critérios de avaliação possíveis automáticos do Prussel em que temos aqui a qualidade das anotações ok e por exemplo nós neste caso definimos definimos ponderações diferentes mas que permitem vários percursos para obter o 100% vocês podem dizer não só há um percurso único para o 100% então podem dizer que por exemplo a qualidade das anotações vai ser 50% aqui a abertura 10% esta 10% 10% 10% até obterem os 100% e podem dizer não nem sequer vai haver quiz eu não vou ter quiz portanto aqui eu vou pôr 0 ok pronto e vocês definiam para cada parâmetro também tem opções por exemplo os estudantes que por exemplo tiverem comentários de elevada qualidade têm um benefício ou então não deixarem tudo a 0 está bem e o que é que é isto como é que ele vai analisar a qualidade dos comentários neste momento o peru só tem disponível 4 idiomas e o português não está incluído no entanto como isto tem um machine learning associado a ferramenta vai aprender com as interações o que é que são bons e maus comentários por exemplo ele vai considerar se há uma pessoa que coloca um comentário e aquele comentário vai gerar uma linha de discussão grande ele vai começar a entender que ok este é um bom comentário então vou analisar o que é que aqui está escrito e a partir destas interações então ele vai começar a analisar o que é que são bons e maus comentários claro que isto não é fiável não é por isso é que é importante aqui fazer um equilíbrio das das ponderações depois das interações se nós viermos aqui ao gradebook estão a ver nós vemos no final as ponderações que foram obtidas com base naqueles critérios e há aqui umas que estão a cinzento se vocês repararem nesta coluna mais à direita temos aqui alguns que estão a cinzento e isto é o que? foram notas que nós editamos ou seja tudo o que está a cinzento foi editado pelo professor ou seja foi uma avaliação manual porquê? porque foi o Prussel por exemplo se calhar atribuiu 18 valores a estas pessoas no entanto quando nós vamos aqui se eu carregar aqui por exemplo eu vou ver todos os toda como é que foi obtida aquela nota então vejo que esta pessoa colocou cinco comentários tem aqui a fórmula de cálculo portanto ele considerou que esta pessoa teve bons comentários que teve e está aqui tudo o que foi feito por esta pessoa e a fórmula de cálculo da nota e se eu olhar aqui por exemplo vou dar como exemplo o Fabrício ele colocou quatro comentários ora nós pedíamos para na atividade que colocassem no mínimo dois comentários então apesar de ter o Prussell ter feito o cálculo e se calhar ter dado 18 valores com base nestes cálculos para nós esta pessoa cumpriu com todos os critérios por isso editámos manualmente e dissemos não esta pessoa não merece 18 merece 20 estão a ver e depois no final sincronizamos com o LMS mas isto vou explicar que o scoring ou estes critérios de avaliação são definidos ou nas configurações gerais e isto depois aplica-se para todos os assignments ou se quisermos que cada assignment tenha um scoring específico então será no assignment quando nós definimos o assignment que então definimos o score no fundo os critérios de avaliação para aquele assignment ok pronto vou interromper a sensação do fórum do módulo não permite fazer isso pois não tem que ser manualmente pois até tenho que mudar a minha não não Ana o fórum também dá para fazer ou seja não é um cálculo enquanto o Prussell tem machine learning tem inteligência artificial faz estes cálculos tem ali as fórmulas quem quiser explorar mais as fórmulas pode explorar pronto tem algo tem inteligência artificial por trás o fórum do módulo não tem então eu vou partilhar aqui o fórum para vocês verem e vamos outra vez aqui à disciplina e por exemplo vamos estou na no da Alda só um bocadinho portanto vou-vos mostrar aqui o fórum mais giro deste curso que é o fórum do módulo 4 que achamos adorámos a vossa discussão e portanto temos aqui da reflexão do chat GPT aliás nós já ontem fizemos a síntese só para vocês verem portanto fomos criar uma síntese gerada pelo chat GPT e colocou aqui os vossos nomes ok quem é que disse o quê e achámos isto muito interessante portanto no fundo copiámos descarregámos do fórum que é se vocês acharem útil podem fazer isto viemos aqui ao fórum no mais exportámos exportámos todos os comentários ok dissemos queríamos exportar em em Excel e dissemos também para remover o HTML para não ver formatações e ele descarregou um Excel onde tem várias colunas têm o nome do utilizador o dia em que pôs o post e o comentário nós apagámos deixámos só o nome do utilizador e os comentários e depois pegámos no nome do utilizador e no comentário fomos ao chefe de GPT e dissemos olha faz uma síntese desta desta discussão e ele foi fazendo e nós pronto não deu para colocar todos os comentários porque era muito texto fomos fazendo por partes agora acrescenta a síntese mais estes comentários e agora mais estes e no final ele gerou aquela síntese que achámos que era interessante e vocês por exemplo podem vir a utilizar isto com os vossos estudantes colocando os nomes ou não por exemplo para o curso da STM que são mais professores nós não pusemos os nomes pusemos só as síntese dos tópicos também gerado pelo chat GPT e ficou muito interessante uma síntese muito menor do que aquela que nós faríamos depois em relação ao fórum como nós definimos que este fórum era avaliado e como nós tínhamos que ok deve ter dois contributos então consideramos que a escala era 0 a 20 ok e por cada contributo tinha cada contributo válido tínhamos atribuímos 10 valores portanto uma pessoa que tenha dois contributos vai ter a nota máxima que é o 20 quem tiver 3, 4 e 5 vai ter 40, 50 pontos mas como a avaliação máxima é 20 depois para a pauta passa o 20 pronto isto é uma forma também do professor ir lendo os comentários dos gestantes e avalia de imediato portanto nós íamos sempre que vocês colocavam um comentário nós dizíamos olha sim senhora 10 valores e já está avaliado portanto íamos sempre sempre que aparecia mensagens nós sempre que liamos as mensagens votávamos logo por isso se fôssemos agora aqui à pauta e ao longo da atividade podemos o estudante também se vier à pauta vai ver olha já tem 10 valores neste 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 fórum se o professor disser não eu só quero eu vou votando mas só quero que eles vejam as notas no final então aí o melhor é ou ocultar o item da pauta de notas para o estudante não ir vendo a nota que está a ter ou então o professor só avalia no final da atividade e vai às mensagens todas avaliar pronto é convosco mas isto para dizer que no fórum também dá para o professor fazer logo esta avaliação não é automático tem de ir lá clicar dizer quantos pontos é que atribui à mensagem não sei se respondi Ana respondeu eu acho que isso seria particularmente quando nós temos tomas muito grandes e quando nós temos muitas atividades acho que uma das coisas que teria o papel ao professor eu por cá tinha me posto fora mas eu acho que até era muito mais interessante no primeiro modo ter feito o curso e ter definido claramente os critérios para cada um deles tinham ouvido para discutir e ter feito melhor ali para comender as coisas a potencial acho que devia ter explorado já agora se eu me queria esticar a corda como é que eu resolvo a tabela a tabela é assim partilhe aí outra vez o seu ecrã ok esse é o módulo e teria que ir ao contrário pronto então já estávamos aí com com o link eu quero colocar a tabela acho que a informação fica muito mais clara se estivesse em tabela e aqui a metodologia oh Ana se expandir está a ver ali à direita tem o e é mais rápido se eu vou trabalhar aqui se eu vou puxar para baixo e para cima alterar agora há tipo um modo edição que é está por cima está por cima do índice está por cima do isso ok e agora vamos aí ou aí pode já botão direito rato em cima do link que é para abrirmos num outro separador ah não era ande lá para trás faz favor isto foi para o programa vamos retroceder ok botão direito do rato em cima do link do drive botão direito do rato botão direito e abrir um novo separador ok agora vamos ao novo separador vamos abrir ah vamos ter que abrir isso com o google docs porque isso não é um pdf pronto então é assim então o melhor é ir ao original documento original editável e copiar copiar a tabela e depois colar toda esta formatação vai desaparecer por exemplo aquele cabeçal lá em cima com cor vai desaparecer mas há duas formas no word é uma questão de experimentar mas não funciona muito bem o word tem a possibilidade de converter o documento em html pronto e o html que é gerado podem copiar a tabela e também veem logo se desformata ou não desformata ou seja neste caso já copiei e agora vamos editar aí a página na roda dentada portanto ali na estrutura e data exato editar agora vem para baixo do seu link no final da página ok aí a seguir ao link dá aí uns enters ok e faço aí control v pronto vai ver o que é que fica não fica a tabela e agora faço aguardar alterações é assim não fica a tabela bonitinha porque para ficar bonitinha tinha de se editar em html a cor e mas pronto já fica a tabela outra forma é experimento lá eu vi aqui uma opção que seria de inserir tabela mas acho que aqui no pior fica muito desformatado é provável que sim mas de qualquer forma é assim eu fui aqui e tinha aqui esta opção sim eu fiz esta opção mas achei que ficava não só que aqui a opção é inserir tabela do mudo portanto fica tudo automático tudo logo em html não dá para fazer um copy paste porque depois ao fazer o paste aquele não as formatações o código é diferente o word para aqui pronto mas depois pode experimentar no seu word converter no word para html abre o html gerado e vê como é que fica a tabela se ficar razoável copia do html a tabela e faz um colar aqui para ver se fica melhor ok está bem se não também podem fazer por exemplo criar uma imagem da tabela e inserir aqui a imagem claro que em termos de acessibilidade se tiver estudantes que usam leitor de ecrã não vai ser acessível portanto o ideal é ser a tabela editável ou a gátia fica pior é porque de facto a conversão do word tem um código uma formatação com muito lixo e quando é passado para html que muitas vezes dá problema obrigada foi assim muito picuinhos não era pronto já está já está ok mais alguma questão que queiram colocar que já estamos a roubar muito tempo não era a nossa intenção mas o que interessa é vocês ficarem esclarecidos não não havendo questões pronto esta é a nossa última sessão não sei se queres acrescentar alguma coisa Karina estava-me só a lembrar que ontem gravaste dois tutoriais cópia de segurança e restaurar e que se calhar iríamos disponibilizar depois esses dois tutoriais porque depois pode ser útil para fazerem a cópia de segurança daquilo que vocês tiveram a desenvolver aqui a vossa OC a Manuela depois vai deixar lá os dois tutoriais está bem depois pode vos ajudar no vosso Moodle pronto só essa notinha e penso que de resto não sei se têm mais questões da nossa parte é agradecer a vossa participação o vosso esforço sabemos que é uma uma altura bem complicada por isso esperamos tenha sido uma experiência agradável deixamos também um questionário correto Manuela certo não sei se já está disponível ou não mas vamos disponibilizar um questionário de avaliação para poderem também avaliar a formação no sentido também de aprimorarmos a formação melhorarmos todo este percurso também aprendemos muito com vocês e é importante também irmos evoluindo e da nossa parte resta-nos agradecer e estamos aqui vocês estejam à vontade se precisarem de esclarecer dúvidas está bem é apenas isso obrigada a todos eu gostaria de agradecer às formadoras eu acho que foram tiveram muitas interações eu conheço porque eles têm muitos amigos a mim que não tinha feito uma experiência de ensinar distância acho que fez criar um xinho em querer fazer e experimentar nem que seja como complemento mesmo às aulas presenciais eu acho que seria também interessante por isso essa empatia eu acho que queria agradecer muito toda esta questão obrigada obrigada e pronto para nós também foi um prazer conhecer-vos ver outra realidade muitas vezes estamos dentro da realidade da nossa instituição e de facto os problemas que vocês sentem também os nossos sentem ou seja é igual e esta a definição sobretudo da posição institucional relativamente ou que efetivamente é o ensino à distância ou um bi-learning dentro da sua instituição nós também temos o mesmo problema ou seja os problemas são iguais e pronto e muitas vezes a pessoa até diz ah eu gostaria de fazer assim ao assado mas faltam as tais diretrizes das linhas orientadoras que são muito importantes mas acho no grosso é a pessoa vai adquirindo mais novas perspetivas ou adicionar perspetivas às que tem e eu acho que é no fundo o grande objetivo destas formações é ok dentro de todas as limitações ficam aqui com mais uma experiência e depois é assim é tentar adequar obviamente à vossa realidade isto não é um modelo é apenas uma experiência pronto e é muito baseada também na nossa experiência com os nossos professores e com o nosso percurso na instituição mas pronto é assim tudo o que depois pudermos ajudar mesmo depois deste curso ou em agosto certamente vão de férias mas enquanto não forem de férias precisarem de alguma ajuda nós vamos estar a trabalhar intercalados mas vamos estar a trabalhar por isso estejam à vontade para contatar ou via plataforma ou por e-mail estão à vontade está bem ok agradeço então vá alguma coisa ainda vamos falando pela plataforma bom dia a todos obrigada a todos Obrigado.